Muito obrigada Sra. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada. Eu há pouco respondi à questão, o artigo 89 prevê que quando as verbas transferidas são insuficientes face àquilo que é reportado em comissão de acompanhamento, o Orçamento de Estado foi aprovado e portanto tenho aqui o artigo 89 e publicaremos em breve o decreto regulamentar que permitirá esclarecer os passos a dar para operacionalizar esta necessidade de reforço. Quando as comissões de acompanhamento reportarem a necessidade de reforço das verbas e comprovarem que o que é utilizado, o que é gasto é insuficiente face à transferência, está previsto no número 10 do artigo 89 que haja um reforço da verba dos municípios, primeiro recorrendo à flexibilidade dentro do fundo e depois no número 11 do 89 está previsto inclusive o reforço da verba do fundo para a descentralização. No que toca aos rácios, dentro do rácio, muitas das vezes o que é que acontece, senhor deputada? Imagino, um município tem um rácio de 20 trabalhadores, mas só estão em funções 15 trabalhadores. Nós transferimos esse rácio e portanto o que acontece muitas das vezes é que há algum absentismo e registra-se absentismo, mas a autarquia pode substituir os trabalhadores, pode contratar os trabalhadores até ao valor do rácio porque nós financiamos estes trabalhadores dentro do rácio, o encargo com a segurança social, financiamos. Ou seja, para deixar bem claro, uma autarquia que tenha um determinado valor que corresponde ao rácio, se depois detectar que no centro de saúde os assistentes operacionais que lá estão são inferiores ao valor do rácio porque há baixas ou porque há por determinada... Mas a autarquia pode contratar, está claro no acordo, pode contratar temporária ou definitivamente todos os trabalhadores que sejam necessários para cumprir o rácio. E até lhe devo dizer que falamos com o município do Seixal e o que o município do Seixal está a pensar fazer em relação a isto para de facto ter efetivamente os trabalhadores correspondentes ao rácio é ter uma bolsa de trabalhadores. E portanto nós tivemos reunião na área metropolitana de Lisboa, falámos com tempo com o município do Seixal que nos colocou esta questão. Mas pronto, eu peço que se quer ouvir, pronto. E portanto o que lhe dissemos é que dentro dos rácios pode contratar temporária ou definitivamente as pessoas que faltarem para cumprir os rácios que nós faremos as transferências. Isso está claro até no acordo que está em cima da mesa para ser discutido. em relação a... e portanto o que nós damos nota é a importância das reuniões das comissões de acompanhamento. Nós só tivemos um município, dois, que nos fizeram chegar as atas das comissões de acompanhamento. E como é dito no artigo 89, é importante, agora vamos olhar esse sistema, que quando a comissão de acompanhamento reporta que o valor da despesa é superior à transferência, tem que ser colocado, e isso tem que ser colocado na plataforma da DGAL. E portanto o decreto regulamentar fará depois, dirá todos os passos que são necessários para se fazer o reforço das verbas. Quanto às refeições, o valor máximo passou de 2,5 para 2,75 e portanto nós estamos a falar de um aumento de 11% superior ao da... superior ao da inflação. Devo dizer que temos uma parte significativa dos municípios que estão a adjudicar abaixo deste valor, mas também temos uma parte dos municípios que colocou logo como preço base, um preço superior a este e portanto aí nós também analisaremos as situações em que comprovadamente os municípios não conseguiram adjudicar respeitando este valor máximo. Muito obrigada.